Só era nóis, só era uma voz Só era nóis, só era nóis Só era nóis, com as roupas numa sapora Sorrindo, querendo chorar Só era nóis, com toda a pé da história Sonhando mais, J.M.A Barraco escuro, becos obscuros Pichações no mundo, os filhos prematuros Contam pro futuro, eu juro Quer dizer maduro, mas nem meu pai duro Até chorei, sem meu dinheiro Com o mercado hoje fazia um mês A fome era bem maior que a TV dos boy E se vendesse o preço dava umas 20 calóis Só eu sei como dói, nós era três irmãos Barraco lá no carro, só no colchão no chão Se eu for contar só de despejo, nunca vim no dedo Tá ritmo, nossa mudança começava cedo Aí batia o medo, a lágrima de dor E a vergonha de pedir pra morar de favor Salário mínimo é o máximo, muito moderno Só trampado de segurança que produz a terra Só era nóis, com as roupas numa sacola Sorrindo, querendo chorar Só era nóis, com toda a pé da escola Só era nóis, com as jota união Só era nóis, só era nóis Só era nóis, com todo o chão Só era nóis, só era nóis E minha preta que na luta sempre deu o sangue Saí às quatro pra limpar bagunça de madame Dormi pra quem se a fé espera, mas poucas ideias Às 19, curta é século lá na assembleia É preta de fé, sabe como é Sem rato, saiu de casa porque apanhava do padrasto Dizeram no é, cê vê meu rolé É fácil, guerreiro de fé Se um dia eu te der um palácio Só pra te ver plantando orquídea no novo jardim Me acompanhando em cada chumbo, meu novo jardim O seu olhar de orgulho vale mais do que rubi E nunca mais cortaram a luz, lembra? Eu não menti Minha vida, só era nóis E aí, aí tá Chora não, meu amor Tá tudo bem, tô com você pra sempre Vai descansar, tá tarde